Olá a todos, eu sou a Paula do canal Livro Aberto e vocês já sabem, se andam por aqui há algum tempo, não precisam andar há muito, basta andarem um bocadinho e já perceberam que eu tenho uma pequena grande bancada com livros de culinária. É um tipo de livros que eu gosto muito de comprar, são livros que eu leio e releio e consulto, não sou grande especialista a cozinhar, mas daí acabar por contar muito com receitas feitas por outras pessoas, mas pronto, é um livro que eu gosto mesmo de ver, sobretudo então agora que chega o outono, a vontade de ligar o forno, não sei, pronto. Só que eu tenho, já tenho, acho que é o tipo de livros que eu mais tenho na estante, não sei se já vos disse, mas pronto, é verdade, porque eu nem sou muito de acumular muitos livros, tenho uma estante muito grande, mas estes realmente acabam por se tornar, tomar assim dimensões um bocadinho desproporcionais. Pronto, vou estar cada um com as suas manicas, mas tenho que feito, mesmo para mim já está a ficar um bocadinho demais, então o que eu tenho feito para conseguir controlar este meu, a minha vontade de cada vez comprar mais livros é, tenho lido cada vez mais e-books, não confesso que não é a mesma coisa, eu gosto muito de livros de culinária, físico, de folhear, são livros que eu não me importo de investir porque consulto e reconsulto e volto a pegar neles, que lhes dou, dou-lhes muito uso muitas vezes, mas pronto, tenho lido muito mais em e-book, por isso não me ocupa tanto espaço físico nas estantes e tento usar primeiro minimamente os livros que já tenho antes de comprar outros e daí também surgiu o projeto que se quiserem acompanhar aqui do canal na cozinha com, em que eu me obrigo, entre aspas, ou eu me proponho a pegar um livro e explorar um bocadinho as receitas desse livro para eles não ficarem perdidos na estante, depois o que o interesse é usá-los. Outra coisa que eu também tenho feito já há alguns anos, já é a terceira vez ou a quarta, já não sei, é uma vez por ano, normalmente nesta altura, como vos disse, quando está a chegar o outono, faço, o que é o resultado, que aqui está? Uma encomenda do Awesome Books. O Awesome Books, se não conhecem, é um livro, é um site de livros em segunda mão. Podem vir em melhor ou pior estado, é um bocadinho uma surpresa, vamos descobrir juntos como é que eles vieram. A maioria dos livros que eu escolhi são velhinhos, por ser normal, que não venham nas melhores condições, devem vir embaralados e tal, porque já têm alguma idade. E, como vos disse, são livros em segunda mão, são baratinhos e os portos que se pagam são fixos, portanto, eu acabo por, como vos digo, comprar uma vez uma data de livros e assim pago só uma vez os portos e vem alguma quantidade. Eu já não me lembro quantos é que eu comprei. Este já está aberto porque vem uma caixa com todos eles, mas este vem num envelope à parte. Ainda por cima vinha de Espanha e estava a chegar da Inglaterra, do Reino Unido, e este vinha de Espanha, por isso eu não tinha a certeza se era um dos livros ou não, que era por saber em que me encomenda e não filmei. Mas pronto, é o primeiro que eu vos vou mostrar, que é o Vegetarian Four Seasons, da Rose Elliot. Eu já li um livro dela, que até tem já vídeo aqui no canal das receitas que experimentei, tenho outro livro dela na estante que ainda não usei, portanto estou a falhar, já devia ter usado para poder fazer esta encomenda. Alderamei um bocadinho a própria regra, mas a minha defesa usei quase todos os livros que comprei da última vez. Então pronto, desta vez vem mais um desta altura. É velhinho, está amarelado, mas o resto está em bom estado. Ainda não o li, pronto, só o abria, chegou há poucos dias e pronto, aqui está ele. Velhinho, mas bem conservado. E agora vamos descobrir o que mais há para aqui. Só confirmar se isto ainda está lá a filmar, que é daqueles vídeos que não dá para refazer, isto lá é uma coisa que foi mal. Tenho uma faixa, não sei de onde eu deixei exato. Vamos lá. Isto vinha naqueles sapões grandes, mas deixei logo a corpéis, que ainda tem que se devolver, também que vamos espanar aqui em casa, e põe já lá, por isso só temos aqui a caixa. Agora como é que eu vou fazer isto, para que vocês vejam. Ok, já nos vemos. Sobre isto, ok. Parecem de ir bem acondicionados. Como é que isto? Parecem de ir. Ok, ficou mais baixinha para ela. Vamos ver a cada vez. Bem acondicionados, tem assim um papelinho à volta a produzcê-los. Então vamos lá. Este é um dos mais recentes, que é o Eat Vegan Before 6 O'Clock, do Mark Pittman. Já tenho um ou dois livros deste autor. Está em bom estado. Todos estes livros, vou saber muito pouco o que vos dizer sobre eles. O tema comum é o livro vegetariano, vegano, que é o tipo de coisas que eu mais cozinho. E às vezes também compro livros que não são, e depois escolho as receitas que quero, adapto algumas, mas há tanta oferta de livros já mais direcionados para aquilo que eu consumo, que acabo por as minhas escolhas já se encaminharem por esse sentido. Isto está impecável, parece. Não tem-se algumas marquitas, nada de especial. Está bastante bem conservado. Estes são livros que provavelmente me vão ver a falar no canal futuramente. Este também é muito velho e vocês vão ver a capa. A capa é horrorosa. Sarah Brown's Vegetarian Cookbook. Esta foi uma das autoras que eu mais ouvi falar, mais antigas, que se ouvi falar de livros de cozinha vegetariana, porque estava curiosa. O livro é mesmo old school. Tem aqui, alguém sublinhou aqui, ó. Aqui este. Tem sim uma outra marca de utilizadores, que eu acho graça neste tipo de livros. Ver o que é que funciona um prontante. Por exemplo, a ovos. Nós não comemos ovos aqui. Mas gosto de saber também quais foram as receitas que as pessoas mais gostaram, mais usaram. Então pronto, vou-vos mostrar esta capa plástica. Vejam só. Lindo, maravilhoso. Apesar de tudo, continua mais penteando do que eu. Não posso falar muito. E aqui dentro, muitas imagens. Muitas receitas, só que é mesmo aquelas imagens mais antigas. Parece-me fixe. Vamos ver. Ah, talvez eu tinha livros antigos, até estou a ver aqui livros que são relativamente recentes. Não são dos anos 70 e 80 e 90, como eu muitas vezes compro. Este é dos mais antigos. É o outro da Rosie Elliot, do primeiro livro que eu vos mostrei que já estava desembalado. Que é a Mother, Baby and Toddler Book. São receitas mais direcionadas para os pequeninos. Vou mostrar-vos antes de eu ver. Deixe-me ficar de filhar. Este me parece estar em um bom estado. Precisa de ser velhinho. Este sim, deve ser velhinho. É de capa dura. Está perfeito. Por acaso, nem tem muito, muito, muito. Mas tem sempre um bocadinho de pó quando vem do Osso Mbux. Já vem de estar lá parados há séculos. Pronto, este é de 96. Vou brincar, vou brincar, já tenho 24 anos. Pronto, já estamos a meio, mais ou menos. O que é que eu tenho aqui mais? Ah, tenho dois livros. Estava a ver se encontrava aqui alguma ordem. De uma autora. Porque eu já tinha lido um livro. E à partida, não sei se isto vai sair antes ou depois, mas é do próximo livro do episódio na Cozinha Com. É o livro dela que eu comprei da última vez. Como gostei do livro. Comprei mais dois. Estou-vos a falar da Lia Lenman. Este livro está bem sujinho. Que é o The Single Vegan. Isto aqui é receitas para poucas, para... Só para uma pessoa, portanto, com poucas quantidades. O que achei interessante para já, porque tem mais ideias de... É o mesmo estilo dela. Pouca informação, muito direta e concisa. Pronto, são mais ideias de receitas. E não só com... Às vezes, porque só eu é que como tendencialmente vegan, ou exclusivamente vegan aqui em casa, eles partilham muitas das refeições comigo, mas não todas. Então, às vezes, acontece que cozinho só para mim. Um determinado prato. Por isso, isto eu achei que poderia dar jeito. E é de uma autora que eu gostei de conhecer. E comprei também da mesma autora, o Vegan Cooking for Everyone. De receitas que toda a gente pode gostar. Portanto, mesmo os não vegan. Isto também é de capa dura. Está em ótimo estado. Está só sujinho, tem que se limpar o pó. Pronto, este é um pouco estranho. Como estão a ver, é os ingredientes. A preparação em pontos muito simples e concisos. E está feita. Tem uma outra imagem, assim, perdida. Mas, essencialmente, não tem imagens. É uma pena, já o outro livro dela também não tinha. Pronto, só uma ou outra. Pronto, já estou a começar a sentir o pó. Tenho aqui outro livro também, de uma autora que eu já tinha lido. E que já tem um vídeo no canal do último livro que eu li dela. Que é a Eva Batts. Este é Eva Batts Vegan Cooking. Este também é de ali, de ali. Isto será de quanto? Olha. Alguém recebeu este livro ao time. No... No trigésimo aniversário. O que é que diz a seguir? I know love. Estava a perceber. Qualquer coisa 9. E pera, não está para o inglês, mas diz 9. I love. Isto é de quanto? Isto é de 85. Isto já é mais relíquia. Não é da primeira edição. É exatamente o mesmo estilo. De livro. Estou a perceber que é igual mesmo. Acho que fiz disparate. A capa é diferente. O título é diferente. Não vai vir um com o mesmo título. Não. O outro é Vegan Cooking for Beginners. Isto é só Vegan Cooking. Estou a ver que o estilo é exatamente igual. Mas isso ok. Mas assim, de repente... Reconheci já uma receita ou outra. Queja que isto é o mesmo livro. Uma outra edição. Deixa cá ver, acho que me lembro melhor. Acho que o livro é igual. Acho que o livro é igual. Pronto, este é para oferecer. Quase certeza que o livro é igual. Porque eu estou a reconhecer algumas das páginas. Pronto. Também não dei mais do que 2, 3 euros por ele. Nada está perdido. E é um livro que eu gostei e o outro, por isso posso oferecê-lo. Não vesti-se. Depois, uma autora que eu descobri recentemente. Que já tem um vídeo no canal. Que é a Isa Chandray Moskowitz com o Isa Does It. Este é um dos mais antigos dela. Ainda tentei a ver... Ixi, este também... Como porcaria daqui com as giecas. Este tem que ser bem lindo. Tipo, o gordo só. Estive lá a ver se havia mais livros dela em segunda mão. Mas não encontrei. Alguns que eu tenho em e-book que eu gostava de ter na versão física. E que é caríssima a versão física. Ainda não tinha lá nada assim de interessante. Mas está muito a mal tratado. O livro em si não. Mas assim, as bordas... Tem que ser muito limpio. Mas pronto. Chama-se Appetite for Reduction. Não sei bem do que é que fala. Mas tudo o que eu tenho lido dela tem sido muito bom. Por isso, vi lá este e aproveitei. Ele não tem muitas imagens. De todos os livros que eu vi dela. Não é dos mais bonitos. Também é dos mais antigos. Mas a qualidade das receitas deve ser ótima. Apesar de uma grande limpeza. Isto e as minhas mãos. Ok. Já só faltam dois. Isto ficou parado há algum tempo. Antes de eu mexer neles. Portanto, Covid não tem. Mas pode ter outras bichizas. Este é mais recente. Acho que eu deixo um bocado a ver já agora. Como é que é um livro que eu andei a ver por aí. E até fiquei-te aprendida de lá a ver. Em segunda mão. Deixa eu ver-te quando é que ele é. Se eu conseguir. Não estou a ver aqui os dados. Ah, está no final. Pois, este é de 2017. Sabem que tinha ideia que este livro era recente. Feed Me Vegan. Isto também foi para aí 3€. Sei lá, por aí. Aqui é um auto-colante. Vamos tirar. Este fiquei bem surpreendida de encontrar. Como vos digo, é bastante recente. E estava com preço muito simpático. Feed Me Vegan da Lucy Watson. Não conheço. Esta é uma autora que eu vou descobrir. Pronto, já é a capa dura. Mas é um cartão mais duro. E está em bom estado. Tem muitas imagens. Pronto, já é um estilo mais moderno. Hum. Comforting vegan recipes for all your favorite meals. Vamos ver. Este deve ser muito bom. E depois tem mais um que me está precisando de manhã. Ixi. O pó. Que é o Katie Freeston. Veganista. Lose weight, get healthy and change the world. Isto tudo é que tem muito texto. Deixa eu ver se também tem receitas. Acho que a minha ideia era de ter receitas. Pronto, acho que este foi outro fail. Tem algumas dicas de cozinha, mas... Assim pelo que eu estou a folhear. Tem mais perguntas e respostas. Tive que parecer dúvidas do que receitas. Pronto. Vamos ver se ela é interessante ou não. Se não for a passear. Pronto. Acabou. Era tudo. Então ainda foram. Deixa cá ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez livros. Pronto. Estes dez, depois de os ler, logo decido com quais é que fico, quais é que vou dar outro destino. Pronto. Ao ritmo de dez por ano, fora os outros que eu compro. Não sei. Não sei. Mas pronto. Ai. É isto. Espero que só que vou fazer outra encomenda do género para o ano que vem. Por isso até lá. Vamos sobreviver. Eu tenho um problema sério. Eu sei. Tchau.